Incertezas do mercado sobre a política fiscal, anúncio de Fernando Haddad, claro, as consequências já vistas, né? Dólares chegando a R$ 6,11 nesta sexta-feira. Você, Mota. E mais uma vez a gente se pergunta, né? Como é que alguém ficou surpreso com o que está acontecendo agora? Porque bastava prestar atenção nas ideias das pessoas que formam a equipe que hoje comanda o Brasil, o governo Brasil, para a gente entender que esse seria o resultado, né? Nós passamos, o Brasil, o mundo passou por um período muito turbulento, período da pandemia, que coincidiu em parte com a guerra da Ucrânia, e os países que fizeram o seu dever de casa conseguiram, apesar de toda essa tempestade, sair em condições razoáveis. O Brasil saiu da pandemia com a inflação menor do que Estados Unidos e Europa e o crescimento do PIB maior que o da China. Qual é o segredo disso? Não é segredo nenhum. O segredo é o governo ser enxuto, gastar pouco. O governo não é motor de desenvolvimento de nada. A função do governo é garantir os direitos fundamentais e a liberdade das pessoas e das empresas para que as pessoas e as empresas, essas sim, gerem produção, gerem emprego, gerem riqueza. O que a gente vê aqui no Brasil é uma inversão total de prioridade. A gente vê os recursos sendo desviados para financiar a atividade do Estado. 9 trilhões, meus amigos, 9 trilhões. O que significa isso? Isso é dinheiro que o governo tomou emprestado e que ele vai ter que devolver um dia. Enquanto ele não devolve, ele paga juros sobre isso. Não há discurso bonito, não há mágica que consiga solucionar esse problema. O Cristiano Beraldo levantou um ponto muito importante nessa dívida. O Cristiano Fodávila, essa dívida, se você perde o controle dela, ela cresce em ritmo exponencial. E aí está na hora de lembrar, uma parte dessa dívida é dinheiro do povo brasileiro, porque muita gente coloca o dinheiro na poupança, guarda dinheiro no fundo de investimento, ou tem lá um fundo de pensão que compra título do governo. Então, na verdade, essa dívida é dinheiro que foi emprestado para você. Veja que loucura. Você empresta dinheiro para o governo pagar os juros da dívida que o governo fez, gastando com coisas que são desnecessárias. Isso é um cachorro correndo atrás do rabo. Para quebrar isso, Caniato, para sair desse ciclo vicioso, a gente tem que voltar às ideias certas. Um governo enxuto, pequeno, acaba com esses 39 ministérios, cria 10 ministérios. Eu vou fazer uma aposta aqui para você. Imagine um cenário em que o governo fizesse isso, em que o anúncio do ministro da Fazenda fosse esse. Nós estamos diminuindo de 39 ministérios para 10. Quem sabe o dólar não tinha caído para 5 ou até para 4,50? Quem sabe investidores não iam tirar o seu dinheiro de outro lugar e colocar no Brasil, porque vão dizer que iam dizer agora as coisas estão se encaminhando. Agora, tem que ter um mínimo de originalidade, de ousadia e de coerência, porque, senão, é como o Dávila falou. Foi o Dávila que falou, né? É tudo de mentirinha.